Por questões de segurança e estrutura, a Quinta da Boa Música passou a ser realizada na Praça do ET, após ter sido realizada por 5 anos na plataforma de embarque da antiga estação ferroviária de Varginha. Vamos ver o que as pessoas que frequentam a Quinta da Boa Música estão achando da nova mudança. A diferença é que lá, o bom lá que lá é a tradição, né cara? É 5 anos lá, todo mundo já está acostumado. Mas melhorou mais aqui em cima por causa da segurança. Eu acho que o centro da cidade, tipo assim, a proporção turística e comercial é mais interessante. Até para a cidade e pelo evento, entendeu? Quando a Quinta era na estação, ela tinha assim, todo aquele ritual do rock'n'roll mesmo, estar num lugar meio primitivo, com linha de trem na estação. Era da hora quando eu era lá. Mas só que o ponto negativo de ser lá é que estava gerando muita violência. Muitas pessoas que não gostam do rock'n'roll, após o evento, arrumavam uma conclusão, um brilho, né cara? Com a mudança de local, veio também a inserção de novos estilos musicais. E a galera do rock, o que está achando dessa novidade? Tirou o foco do rock'n'roll. Agora por vir mais gente, eles estão tentando fazer, ter mais sucesso, tirando o foco do rock'n'roll. Aqui é bom, mas não é o que nós esperamos. Queríamos que volte para lá, porque lá sempre foi a quinta boa música. E sempre vai ser o som do rock'n'roll. E você que está assistindo esse vídeo agora, o que achou da mudança? Aqui é Luciano Victor, diretamente para o Blog do Madeira.